Troll, você vai apanhar todo o lixo que você jogou no meu quintal. O que você está esperando, hein? Tire a sua bunda daí e faça o que eu pedi. Desculpe, Rosia, mas eu não posso fazer grandes esforços, eu estou com cólica. É o quê? O que você disse, Troll? Disse que eu não posso fazer esforços porque estou com cólica, Rosia, acho que eu vou ficar menstruado. Troll, essa foi a desculpa mais esfarrapada que você já deu. Não, Rosia, a desculpa mais esfarrapada que eu já dei foi dizer para mamãe que eu não podia ir no mercado por causa da Segunda Guerra Mundial. Já chega, Troll. Faça já o que eu te ordenei. Ou eu vou te obrigar a fazer. Ninguém me obriga a fazer nada. As minhas desculpas esfarrapadas sempre me livram do trabalho duro. Mas dessa vez as suas desculpinhas esfarrapadas não vão te livrar do serviço, Troll. Até parece. Eu quero ver você me obrigar a fazer alguma coisa, Rosia. Rosia, meus braços já estão doendo. Foda-se. Suas desculpas esfarrapadas não vão te tirar do serviço, Troll. Puta que pariu. Rua, 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 rua